Oi gente, bem-vindos ao canal Show de Artesanato! Hoje eu trouxe ideias bem legais de artesanato que você pode fazer para seu uso pessoal ou vender e lucrar com esses artesanatos. Para a primeira ideia, vamos precisar de duas caixas de leite ou suco e corte a caixa assim como eu mostro para vocês. Cortei as minhas caixinhas de leite, uma menor que a outra. A menor eu diminuí, meio centímetro na largura e um centímetro no comprimento. Essa parte da caixa de leite é a parte maior. E eu vou começar aqui a espalhar cola branca para artesanato. E aqui eu vou colar um feltro, pode ser feltro ou uma manta acrílica, para deixar essa parte aqui um pouco mais fofinha. Aí aqui é só tirar o excesso que ficou sobrando aqui de feltro. Agora eu tenho aqui, olha, um tecido. Eu vou pegar essa parte que tem o feltro, vou virar para baixo aqui no tecido e vou colar esse tecido aqui na caixa de leite. Essa aqui é a parte externa. Agora vamos fazer a parte interna. Essa é a parte menor, vou passar cola e colar um tecido aqui por cima. Agora vamos colocar o botão magnético. Eu já vim aqui com o botãozinho, fiz a marcação. E com algo pontiagudo a gente vai perfurar aqui. Aí a gente, ó, vem com o botão magnético e coloca aqui nesses furinhos. Então, a parte interna vai ficar assim. E aqui você vai marcar, olha, a altura que você quer que fique a tampa da sua bolsa. Aqui eu recortei dois retalhinhos de 11 por 20. Eu dobrei ele no meio. E pra facilitar aqui depois, na hora de eu colar na bolsa, eu vou colar aqui, eu medi a altura que eu quero que fique, ó. E fiz uma marcaçãozinha aqui e aqui, que vai facilitar a altura que eu preciso pra colar o tecido. Aqui nos cantinhos, a gente dá uns picotezinhos, olha, pra colar essa parte aqui. Você pode também ter uma fita crepe pra te ajudar a ir colando esse tecido aqui, ó. Então, ó, eu já fiz desse lado e desse lado aqui também. Agora, a gente vai juntar essas duas partes aqui pra gente ver a altura. Que a gente vai colocar o botão magnético. Eu vou pingar um pouquinho de cola aqui. E eu tenho essa marquinha aqui. Então, agora, eu vou colocar o botão magnético. Agora sim, a gente vai juntar as duas partes e vai colar tudo. Pessoal, não esquece de deixar o like, tá bom? Se esse vídeo tiver, assim, bastante like, vai valer a pena eu fazer mais vídeos de artesanato assim. Porque aí, eu vou saber que vocês estão gostando. Então, é muito importante pra mim essa interação de vocês aqui comigo, tá bom? E aqui você pode colocar, olha, um botão. Você pode colocar um broche. Olha que linda, que charme que ficou essa bolsa. E quem tiver usando, pode ser que até faça uma encomenda com você, quando você disser que foi você mesma que fez. E deixe aí nos comentários se você faria pra você ou pra vender. Ou os dois. Próximo projeto, nós vamos fazer um chinelo decorado bem bonito. E pra isso, a gente precisa de um chinelo assim e uma linha encerada. Que é uma linha mais resistente, mais grossa e mais resistente. Ou você pode usar o fio de nylon, tá? Que é aquele transparente. Eu tenho aqui, olha, esse acessório. Entre o meio das pedrinhas ali, eu tenho alguns buraquinhos que é onde eu vou costurando. Então, eu vou colocar aqui bem no meio, vou centralizar e costurar, ok? E vou deixar sobrando aqui, ó, um pouco da linha. Então, pessoal, se você está gostando desses vídeos, assim, que eu trago mais de uma ideia no vídeo, Deixe o seu like, tá bom? Se você quiser que eu traga mais ideias de bolsas, chinelos ou outros artesanatos, Deixe aqui nos comentários também. Aí, agora que eu terminei aqui, ó, tá vendo? Tem esses fios aqui sobrando. Agora, eu vou amarrar, vou dar uns nós neles aqui por baixo desse acessório aqui, ó. Aí, agora eu tenho essa correntinha aqui de pedras, ó. Eu já comprei ela pronta assim. Aí, se você não encontrar assim, você pode comprar as pedrinhas separadas, Passar uma linha, né, aqui dentro, com uma agulha. E juntar todas elas e formar, assim, uma correntinha, tá? E eu tenho uma fita de cetim aqui, numa espessura mais fina. Aqui fala que é três milímetros. E aqui eu tenho um metro e setenta centímetros de fita no total. Eu vou tirar aqui. E aí, aqui a gente pode colocar um pouco de cola instantânea. Levanto aqui, estico bem e coloco aqui essa pedra. Depois que colamos a pedra, a gente vem, ó, com a fita, passa aqui e dá um nó. Esse nó, a gente vai fazer um nó bem firme entre essa pedra e essa primeira pedrinha aqui. Vou dar mais um nó pra ficar bem firme e não sair mais do lugar a fita, ó. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tem uma fita pra esse lado e uma fita pra esse lado. A gente simplesmente vai, ó, trançar ela um pra cada lado, passou por baixo, e aqui passamos por cima, ó. E aí, a gente aperta bem. Passa uma fita pra cada lado. E passa uma fita pra cada lado aqui da próxima pedrinha, na emenda, né? Ó, passa uma fita pra cada lado. E aperta bem. Uma fita pra lá e outra pra cá, por baixo, ó. E a mesma coisa pra cima. Uma fita pra cá e a outra fita pra cá. E a gente vai fazendo isso sucessivamente até chegar na última pedrinha. Pronto. Chegou aqui, a gente vai fazer um nozinho aqui, por baixo dessa última pedrinha. E o nozinho vai ficar escondido. Aí, essa fita que sobrou aqui, ó, a gente vai enrolar aqui no chinelo, pra dar um acabamento na tira. Aí, quando chegar bem aqui embaixo, ó, a gente dá um nó. Aí, corta. Eu não corto rente, né? Eu deixo sobrar um pouquinho, igual. Aí, se quiser, pode dar uma queimadinha aqui na fita. Aí, eu vou colocar de volta a correia aqui do chinelo. Ó, ele fica bem firme. Um lado tá pronto. Agora, vamos colocar e fazer aqui no outro. E está pronto. Olha, o nosso chinelinho. E olha que lindo que ficou. E você pode fazer esse chinelinho de outras cores. E essa é uma peça que, com certeza, vende. E se você gostou das ideias, não esquece de deixar seu like. É muito importante pra mim saber se você está gostando. Aí, eu posso investir meu tempo trazendo mais ideias legais e úteis, como essas, pra vocês. Tá bom? Me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo legal. E se você quer saber mais dos cursos de artesanato aqui do canal, é só clicar no link aqui abaixo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti